E eu volto da Telha Norte, essa aqui é a loja mais nova da Telha Norte, que é a loja do Butantan. Quer dizer, você que tá por essa região, pode dar pulinho de felicidade, que é mais uma pertinho de você. Mais de 25 mil itens, quer dizer, variedade maior que essa vai ser difícil você encontrar. E tudo, gente, tudo que você puder imaginar, com preço. Olha, vamos andando? Vamos andando o Milton por esse corredor. O Milton é o gerente dessa loja aqui, portanto pode chegar, tá? Depois olha bem a carinha dele e pede desconto. Dá uma choradona, né, Milton? Exato. Já tá preparado. Inclusive, nós temos hoje o maior estoque de revestimentos, tá? Fizos e azulejos que temos hoje em São Paulo. Que maravilha, hein? E olha, o que tem aqui tem em todas as outras, tá? Uma loja não é diferente da outra. 10 pagamentos, você pode fazer tudo em 10 pagamentos, com 20% de entrada. Exato. Demais, né? 8 pagamentos, sem entrada também. A vista, ele te dá 12% de desconto? 12, 12. No preço da etiqueta, 12%. Maravilha, hein? Quer dizer, você paga em entrar 10 vezes, não precisa nem ter dinheiro. Vem cá. Gente, vocês estão comprando tinta? Estão? Não estão. Estão? Não? Tá olhando a tinta por acaso? Eu não mordo, viu? Apesar de eu estar de óculos... Gente, desculpa que eu tô de óculos escuros, gente. Eu tô com um conjunto de vídeo, viu? Eu ia contar pra você, mas não é em delicadeza. Realmente, o meu ouro tá horripilante. Então, eu prefiro esconder, porque senão... Deixa eu dar a volta aqui. Quer dizer que elas estavam olhando tinta, mas não iam comprar tinta. Não tem problema, então. Pode olhar, que aqui na telha norte você faz o que você quiser. Aí, estão comprando? Muito bem. Muito bem. Porque, gente, você precisa de qualquer coisa, não comprar na telha norte e não tem como. Porque é muito facilitado. Essa tinta cor a latex, você tá colocando em promoção? Essa tá. Tá num preço... Olha. De... Fera. R$ 49,90. Nossa, Milton, que coisa boa. R$ 49,90. Acabei de passar uma lá, tava mais de R$ 60. Exato. Olha que beleza. Ó, nada de parede suja, hein? Agora, festas, fim de ano, parede suja, não. Passa um branco que fica uma maravilha. E o pisoplac, que é um venite de acabamento acrílico, que você pode passar em telhado, em ardosa, em cerâmica, em pedra, aonde você bem entender. Impermeabiliza, é praticamente um produto indispensável. A lata dela tá saindo quanto? R$ 109,90. R$ 109,90? Um galão. Um galão desse também eu passo no mundo todo. Gente, olha, é nota mil. Facilidade de pagamento é indiscutível. A variedade que você encontra, a comodidade que você vai ter. Eu vou passar pra você mais alguns endereços. Rodovia Fernão Dias, quilômetro 86,4, no Jardim Cabo Sul. Avenida 7 de setembro, 1970, na Vila Galvão, em Barulhos. E o disco Madeira. Você pode discar a qualquer hora, pra corte, pra o que você quiser. 685-0999. E o telefone da Tena Norte é de graça. 0800-12-5253. Segunda a sexta, das 8h às 21h, a sábado das 8h às 18h. Só não compra pra quem realmente não quiser. Tena Norte é nota 10. Agora eu vou fazer minhas compras. É ou não é? Vamos lá. Pra não perder o costume, né? Adora a Tena Norte. Vamos lá.